Olá, muito bom dia para você que vai acompanhar a partir de agora e até às 7 horas da manhã o 6 horas notícias comigo Juliano Couto e com ela Marcia Lasmar, bom dia! Bom dia Juliano Couto, um ótimo dia para você que está aí do outro lado já esperando as notícias dessa manhã de quinta-feira preparando o café da manhã para levar a criançada para a escola e a gente já está aqui prontinho para levar informações para você Bora trazer os destaques? Vamos embora! Olha só o que vai ter no programa de hoje Jovem é executado a tiros do conjunto Cidadão 6 e o crime pode ter relação com o tráfico de drogas Presidiário do semiaberto é espancado até a morte no Monte Pascoal, zona norte da cidade A vítima estava praticando arrastões no bairro No giro do interior, polícia apreende drogas em Novo Airão e Tonantins Poste cai no meio da avenida Humberto Caldeiraro depois de ter a fiação arrastada por um caminhão Professores, alunos e técnicos da Universidade Federal do Amazonas protestam contra o corte no orçamento nas universidades federais de todo o Brasil E alunos da rede estadual de ensino continuam em casa com a greve dos professores que já dura 30 dias Tudo isso e muito mais a partir de agora no 6 Horas Notícias que já começou E a gente sempre começa 6 Horas Notícias trazendo as informações de trânsito para poder nortear você aí na cidade Dizer para você como é que está o trânsito no geral nessas primeiras horas da manhã de quinta-feira E a gente vai passear rapidinho lá pelo ex para mostrar para você que o trânsito está tranquilo Esse primeiro horário são 6 horas e 2 minutinhos A gente vê que só o general Rodrigo Otávio que ontem foi palco do protesto da manifestação da Universidade Federal do Amazonas Os estudantes técnicos lá da UFAM acabaram saindo em passeata ali saindo em manifestação na general Rodrigo Otávio A exemplo do que aconteceu no Brasil inteiro no dia de ontem E a gente vê que está com aquele congestionamento de sempre ali na curva onde tem um semáforo já em direção ao centro da cidade A gente percebe que existem algumas vias que estão aqui em manutenção Essa via que está em manutenção aqui é a Rua 1 A Rua 1, Avenida Maués, ali paralela à Avenida Maués Avenida Borba, ali na zona centro-sul da cidade Cortando ali a Avenida Silva A gente já percebe que essa rua está em manutenção e toda essa extensão Olha só como é que está ali Então vamos tomar cuidado com essa rua e vamos evitar, vamos evitar que é acessar essa rua A produção está me informando agora que chegaram algumas fotos no nosso WhatsApp Justamente mostrando esse trecho dessa rua na zona centro-sul Aqui tem a Avenida Constantino Nery, naquele pequeno trecho Olha só, para você ter uma ideia da dimensão Sobe um pouquinho o mapa para mim, por favor Sobe um pouquinho para eu mostrar Desce, desce o mapa então, vamos lá Desce o mapa, isso Só para você ter uma ideia da dimensão dessa rua que está em manutenção Olha o trecho da Constantino Nery, como é bem pequenininho E a rua inteira, nessa rua 1 aqui que você confere Cheia de buracos A gente vai mostrar para você algumas fotos nessa edição de 6 Horas Notícias Pô, tranquila? Vamos ver lá o porto, como é que está o trânsito Ontem não tinha nenhum trânsito lá no porto da cidade Porque estava chovendo muito Hoje já está com trânsito normal Esse é o trânsito normal ali do porto da cidade, tá bom? A gente vai trazer outras informações ao vivo com a Amê Chapiama Que já está indo para uma operação da polícia lá no bairro da União Daqui a pouco a gente vem com ela com informações ao vivo para trazer para você E ontem o dia foi de forte chuva, como eu acabei de dizer Inclusive mencionando aqui o porto da Manaus Moderna Que estava tranquilo por causa da chuva que caiu na capital ontem Desde a madrugada até o início da tarde No centro, lojas ficaram alagadas E em vários bairros da capital também haviam pontos de alagamento Houve ocorrências de deslizamento de terra nas zonas norte e centro-oeste Que foram as mais afetadas A chuva começou ainda pela madrugada Nesse vídeo é possível ver que as lojas do centro da capital ficaram alagadas Olha a situação da nossa galeria, gente No Redenção, na zona centro-oeste, um barranco deslizou e atingiu o muro desta casa Por sorte, ninguém ficou ferido Já no conjunto Francisca Mendes, na Cidade Nova Parte desta residência mista desabou dentro de um ingarapé Os moradores saíram do local antes do desabamento e não foram atingidos Quebrou Acabou de cair, só para vocês verem o que é a nossa vida aqui A senhora até saiu desesperada correndo para ali Fechou a casa com medo de cair o restante Só na manhã desta quarta-feira A Defesa Civil registrou 11 ocorrências de alagamentos e até desabamentos Um dos locais mais castigados foi aqui no bairro União da Vitória Onde várias casas ficaram alagadas e muitos moradores perderam até seus pertences Várias casas ficaram debaixo d'água Alguns moradores tiveram que suspender os móveis para evitar perdas Nesse vídeo é possível ver o momento em que quatro homens empurram um carro que está em uma área alagada Seu Giovanni diz que o grande problema do bairro é o aterro de um ingarapé que foi feito há poucos meses Sete anos que eu moro aqui, a minha casa nunca ficou sozinha Agora está indo, eu botei três filhos para polir meu filho que está sendo A Defesa Civil do município esteve no local junto com a Secretaria de Infraestrutura Conversando e orientando os moradores As áreas mais afetadas durante a chuva foram as zonas norte e a zona centro-oeste Até o fim da manhã, essas duas zonas totalizavam 180 milímetros cada uma Com uma média de 74 milímetros de chuva em toda a capital Olha só Muita chuva realmente Vamos saber agora como é que vai estar o tempo hoje, durante toda essa quinta-feira A gente já tinha anunciado durante toda a semana que ia ter pancadas de chuva, com muitas trovoadas E foi o que aconteceu na madrugada de ontem A gente vai saber agora as informações do tempo com o Instituto Nacional de Meteorologia Aqui em Manaus, como é que está o tempo? Tempo encoberto, anublado, com pancadas de chuva A mínima vai ser de 24 graus e a máxima de 32 graus Lá em Pauini também vai ter chuva, mínima de 21 graus e a máxima de 33 graus Tabatinga também, com muita chuva, a mínima de 21 graus e a máxima de 29 graus E o Maitá, tempo nublado também, com chuva, mínima de 22 e máxima de 32 graus Essa é a previsão do tempo para o Amazonas inteiro nesse dia de hoje Ontem também choveu em várias regiões do interior do estado Choveu na região metropolitana Nós trouxemos também esses destaques durante a nossa programação Vamos falar de trânsito agora Um acidente de trânsito no fim da tarde de ontem Deixou a avenida Humberto Calderaro bastante complicada Ali na zona centro-sul da capital Um poste tombou depois que um caminhão, plataforma Que transportava empilhadeira, arrastou a fiação Quem voltava para casa foi pego de surpresa Eu vim lá desde a bola do coroado Porque a minha rota vem por ali, né? Eu vim andando desde lá da bola do coroado, na verdade E agora trazou tudo? Trazou tudo Cerca de 300 metros da avenida Humberto Calderaro Foram interditados pelo Manaus Trans Depois que um poste virou sobre a pista O acidente foi por volta das 4 da tarde desta quarta-feira Na hora, passava um caminhão, plataforma Que transportava uma empilhadeira Nesse trecho da avenida Humberto Calderaro O veículo estava acima da altura permitida E arrastou o poste depois que encostou na fiação elétrica Logo atrás, passava um veículo de passeio Um HB20 Prata O motorista ficou retido dentro do carro E foi preciso a ajuda do corpo de bombeiros para removê-lo O cidadão que estava dentro, manteve a calma Uma vez que a fiação estava energizada Ele manteve a calma, permaneceu dentro do veículo Com a chegada do corpo de bombeiros O mesmo foi retirado, sem nenhuma lesão A vítima teve que esperar pelo menos 15 minutos Até que toda a rede elétrica da região fosse desligada Enquanto isso, o trânsito ficou complicado Em outras avenidas da zona centro-sul A concessionária de energia trabalhou durante a noite Para consertar o poste que caiu E também para normalizar o abastecimento local A situação, teve gente que ficou quase 3 horas Nesse trecho da avenida Agora mudando um pouquinho de assunto Os alunos da rede estadual de ensino Continuam em casa É que com a greve dos professores Que hoje completa 31 dias As aulas estão paradas E algumas escolas da capital e também do interior do estado A greve ainda continua por tempo indeterminado O governo do estado tenta negociar Dentro da lei de responsabilidade fiscal Mas a categoria não aceita o reajuste inferior a 15% É em casa que o Breno passa a maior parte do dia O tempo que ele tem, gasta estudando Mas só o conteúdo que viu há um mês atrás Depois que a greve foi iniciada O aluno do nono ano não aprendeu mais nada de novo Todo esse tempo sem aula acaba prejudicando a gente Porque quando a gente voltar A gente não vai andar normalmente como seria as aulas dia a dia A mãe do Breno está preocupada Com os estudos atrasados O filho pode ter desvantagem no futuro Frente a outros alunos Estou fazendo de tudo Para que ele vá para cursinhos Fazendo um outro tipo de atividade Justamente para que ele não fique nessa ociosidade Que com certeza muitos desses adolescentes E dessas crianças estão sofrendo Nesta escola no bairro Santo Antônio Alguns professores não aderiram à greve Por causa de profissionais como o Pedro As aulas na instituição ainda funcionam de forma parcial Se você observar a proposta Tem avanços Os avanços possíveis A reposição da inflação Que é o que reza o PCCR Você tem o cumprimento de legislação Que não tem sido implementada como deveria Como por exemplo a questão das progressões A questão do auxílio localidade Duas frentes sindicais fazem protestos E respondem pela greve O Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Amazonas O Cintean E o Sindicato dos Professores e Pedagogos de Manaus O Aspron Pedem 15% de reajuste salarial Os professores recusam a proposta feita pelo governo A classe fez um protesto ontem Aqui na Assembleia Legislativa E pressionou os deputados A não aceitarem a oferta de 4,73% Sugerida pelo governo do estado Sem consenso A greve entra para o 30º dia Não há perspectiva para a volta às aulas Nesta quarta A mesa diretora da Assembleia Legislativa Recebeu a mensagem governamental Que autoriza o reajuste dos professores Em 4,73% Acima do previsto pela inflação A proposta deixa de fora Algumas cláusulas consideradas importantes pela classe E nós vamos fazer uma apresentação De contraproposta ao governo do estado Para que se mantenha o diálogo E para que não seja ainda votado Aqui na Assembleia Legislativa O projeto que o governador encaminhou Para essa casa no dia de ontem Pela manhã, uma reunião entre professores e deputados Da Comissão de Educação Aconteceu na Assembleia O presidente do Legislativo, Josué Neto Disse que a casa está mediando o diálogo Entre categoria e governo Nós já escolhemos um representante do governo Para tratar com colegas deputados E para tratar com os representantes Dos sindicatos Esse representante do governo É o secretário de fazenda Alex Del Diglio Que é uma pessoa que eu tenho certeza Que vai contribuir E que nós estamos retomando Essas negociações A contraproposta dos professores Pode vir a ser apresentada como emenda A mensagem enviada pelo governo Isso caso o Executivo Não envie um novo parecer ao Legislativo As aulas estão paralisadas Em 46 municípios do estado E na maioria das escolas da capital O governador Wilson Lima Falou sobre a greve Na manhã desta quarta-feira Nós estamos garantindo Uma reposição salarial de 4,7 Garantindo o pagamento Das promoções horizontais e verticais E também dobrando o auxílio localidade É o máximo que o governo do estado Pode fazer Eu tenho implicações com a lei De responsabilidade fiscal E qualquer aumento que eu der Além disso, qualquer percentual Eu vou ser enquadrado pela legislação A gente chega então a 31 dias de greve Acaba que a gente fica numa situação delicada Com os próprios professores Porque poucas escolas não aderiram à greve Ou a gente tem escola em que Alguns professores na mesma escola Estão aderindo E outras não E a gente tem essa situação Da lei de responsabilidade fiscal A gente precisa entender Que hoje a gente vive no estado Um momento de crise Não só na educação Mas na saúde Na segurança pública E ontem o governador do estado Esteve aqui ontem No 6 Horas Notícias Conversando exatamente sobre isso Não é Márcia? Exatamente A gente está vendo que a própria categoria Já está meio que divergindo Alguns professores já entendem Que essa é uma proposta plausível É uma proposta viável E outros professores seguem relutantes Em recuar um pouco E negociar com o governador do estado A gente entende aqui Que os professores Eu sempre disse que os professores ganham muito pouco Isso é unânime Em todo o Brasil Não é só no Amazonas A categoria não é valorizada Mas não dá para um governo Que já vem de dois governos capengas Resolver toda a problemática dos professores Numa única administração Tem que ser discutido Tem que ser conversado Fazer uma programação A longo tempo Para poder chegar a uma benesse Realmente Que é merecida pelos professores Exatamente A gente não está aqui desmerecendo a classe A gente tem um grande respeito Por todos os professores Porque se não fossem eles A gente também não estaria hoje aqui Com toda a certeza Trabalhando como profissionais Então a gente tem Essa responsabilidade com eles também Mas tem que ter serenidade Sensatez, né Juliana? Exatamente E olha Ainda falando em educação Professores, alunos e técnicos Da Universidade Federal do Amazonas Protestaram ontem Contra o corte orçamentário Nas universidades federais De todo o país Anunciado aí pelo presidente Jair Bolsonaro A UFAM teve mais de 38 milhões Do orçamento bloqueado Nem a chuva forte impediu Que centenas de manifestantes Participassem do ato Denominado Grito pela Educação Que começou por volta Das sete horas da manhã Alunos e professores De diferentes cursos Da Universidade Federal do Amazonas Protestaram contra o corte orçamentário Nas universidades Anunciado pelo governo federal No final do mês passado Mostrar para o governo Que a gente está em defesa Da sociedade Está em defesa Da educação pública Está em defesa Das universidades públicas E da educação Em todos os níveis Então nós não gostaríamos Que esse corte acontecesse Com cartazes em mãos Os manifestantes caminharam Pela avenida Rodrigo Otávio Dando uma volta Na rotatória do coroado E retornando para o FAM Uma manifestação simultânea Foi realizada No Instituto Federal do Amazonas Onde cerca de 200 pessoas Entre alunos e professores Também protestaram A greve geral da educação Acontece em todo o Brasil Aqui em Manaus Durante esta quarta-feira Além das manifestações Alunos e professores Se reuniram dentro da UFAM Para discutirem Sobre os impactos Do congelamento Dos 38 milhões de reais Na universidade Sobre a sociedade A gente compreende Que não existe uma nação Desenvolvida Mais democrática Sem uma universidade Capaz de propor Esses modelos De ciência De tecnologia E conceitos Que pensem A democratização do país As manifestações Foram pacíficas Houve congestionamento No trânsito Mas os agentes Do Manaus Trans Estiveram no local Para controlar o fluxo E um projeto de lei Discutido na Assembleia Legislativa do Estado Estipula um valor limite Para operações de crédito Pela AFEAM E proíbe a autorização De empréstimos Para micro e pequenos Empresários De fora do Amazonas O projeto de lei Estabelece um teto máximo De 100 mil reais Para o financiamento Pela Agência de Desenvolvimento E Fomento do Estado O texto é da relatoria Do deputado Serafim Correia E foi aprovado Semana passada Pela Comissão De Constituição Justiça e Redação A proposta segue agora Para a Comissão De Assuntos Econômicos Da Assembleia Legislativa Pelo projeto A agência Fica proibida De conceder empréstimos A micros e pequenos Empresários Que não sejam Do Amazonas A ideia É fazer o recurso Girar dentro do Estado E também Para o maior Número de pessoas Esse é o objetivo De que mais pessoas Tenham acesso A esse financiamento A outra regra É que Empresas Localizadas Fora do Amazonas Não terão acesso A essa linha de crédito Por quê? Porque o fundo Da micro e pequena empresa É para o Amazonas Não faz sentido A gente emprestar Para fora do Amazonas Se aprovado Na Comissão De Assuntos Econômicos O PL tramita Para a Comissão De Empreendedorismo E Comércio Exterior Para só depois Ser lido em plenário E olha O governador do Estado Anunciou a distribuição De verbas Para o interior do Estado Isso foi durante Uma visita A obra do prédio Da Secretaria De Meio Ambiente Que teve investimentos De 10 milhões de euros Por meio de uma parceria Com o Banco Alemão Os representantes Do Comitê Executivo Do Governo Alemão Visitaram as obras Como uma prestação De contas Do serviço Que está sendo feito No novo prédio Aproximadamente 10 milhões de euros Foram investidos Por meio do Banco Alemão Que tem parceria Com o Amazonas Desde 1992 Aqui é um complexo Que vai aportar A Secretaria De Meio Ambiente Nós estamos pleiteando Para que ali No outro espaço Também esteja Ipaã E a nossa ideia É trazer para cá Outros órgãos Como o Batalhão Ambiental Como a Delegacia Do Meio Ambiente E fazer com que Essa estrutura Funcione de forma integrada Segundo o secretário Da SEMA O novo prédio Vai beneficiar O trabalho Dos servidores Principalmente Na questão tecnológica A previsão É que fique pronto Em setembro deste ano Para agilizar A fiscalização Garantir os compromissos Que o governo Do estado em especial Tem contra questões De desmatamento Mas garantindo Agilidade em especial Para quem quer Trabalhar de maneira Legalizada Então tratar Com respeito A legalidade Endurecer Contra a ilegalidade Tornando um processo Mais simplificado E ao mesmo tempo Mais atrativo Para que o investidor Possa trabalhar Cumprindo os rigores Da lei ambiental Mas ao mesmo tempo Trazendo desenvolvimento Para o estado Durante coletiva A imprensa O governador Wilson Lima Também anunciou A liberação De 17 milhões E meio de reais Ao fundo de fomento Ao turismo Infraestrutura E interiorização Do desenvolvimento Do Amazonas O FTI Para serem destinados A investimentos Na área de saúde No interior do estado No momento em que Houve a aprovação Por parte da Assembleia Legislativa De que parte Desses recursos Do FTI Seriam para Pagamento da saúde Houve também Esse compromisso Firmado Junto com os prefeitos E também com os deputados De que 20% Seriam destinados Aos municípios Do interior Analistas ambientais Do IPAAM Aproveitaram a oportunidade Para reivindicar O plano de cargos E carreiras E remuneração Dos servidores Os servidores Do IPAAM Estão há 5 anos Sem a correção Salarial Sem a data base Então E aí também Nós temos servidores Há mais de 10 anos Sem progressão Funcional Então E isso Nós estamos Com uma Assim Uma defasagem Salarial De aproximadamente 35% Então o PCCR Visa corrigir isso No ano passado Foi incluída Uma emenda Na lei orçamentária Anual Que prevê A aprovação Do PCCR O governador Se comprometeu Em conversar Com os servidores Para tratar Sobre o assunto Ainda nesta Quarta-feira E a gente vai acompanhar Hoje também Algumas Importantes Importantes Anúncios Que o governador Deve fazer Aqui no estado Para a região Metropolitana Da cidade de Manaus Agora a gente vai De promoção Aqui no 6 Horas Notícias Marcia Lasmal O que você tem Na sua mão Tem uma camisa Do Caprichoso E uma camisa Do Garantido É uma forma Que a TV em Tempo Tem de dividir Com você Essa cultura E dividir Com você A sua paixão Então você Que gosta Do boi caprichoso Ou do boi garantido Vai fazer uma foto Com um coraçãozinho Representando o garantido E arruma alguma coisa Azul em casa Para poder representar O caprichoso Para participar Dessa promoção Amanhã Amanhã a gente vai Fazer o sorteio Então fica ligado Então é só mandar Uma foto Demonstrando qual o boi Que a pessoa torce Não, isso Ah, entendi Dá um jeito De arrumar uma estrelinha Lá, preta Se quiser colocar Aqui o caprichoso Na história Coraçãozinho Se quiser colocar O garantido Faz um coração No espelho Com batom vermelho Faz assim Já estou dando Uma dica Mas aí tem que ter A gente de fundo Sim, tem que estar Com o programa no ar A foto tem que estar Com o programa Ali no cenário Para a gente poder Sortear para você Que tem do outro lado E cada telespectador Vai ganhar uma camisa azul E uma camisa vermelha Amanhã Olha que legal A nossa diretora Está falando aqui no ponto Que são duas camisas De cada agremiação É isso, né? Exato, duas camisas azuis E duas camisas vermelhas São quatro pessoas Que ganharão aqui A promoção amanhã Então já aproveita Para mandar a sua foto agora Que o sorteio é amanhã E aí você já fica participando Está aqui o WhatsApp Manda a sua foto Não esquece De colocar o seu nome E o seu bio Para a gente falar Aqui nos 6 horas E agora a gente vai dar Um passeio pelo Facebook Facebook Quem está ligado com a gente No Facebook Vamos lá dar uma olhadinha Quem está com a gente ali O Messinho Santos Oi Messinho Darlan Pimenta Também está ligado Com a gente aqui Tenham todos um bom dia Muito obrigada Darlan Cândida Nascimento de Mota Mitoso Bom dia Márcia Juliano Bom dia Cândida Sabe quem é Cândida? Quem é Cândida? É a mãe da Bárbara Mitoso Eu já sabia Ligadinha todos os dias Aqui nos 6 horas Não acredito A gente pulou o Marco Manda um abraço para o Marco Marco Bispo Bom dia para você Mandou ali coraçãozinho Bom dia Obrigado pela sua audiência Mandou um olho todo apaixonado O Marco mandou um olho todo apaixonado Marco Bom dia para você Muito obrigado pela audiência de vocês Além do Facebook A gente também fica ao vivo pelo Instagram E aí você pode também Entrar também lá na página do Instagram Curtir a TV em Tempo Online Sempre no Instagram da TV Tem promoções também Onde você fica por dentro Dos bastidores da TV E acaba também compartilhando Das emoções por trás das câmeras Exatamente Da pouco a Chevera Estava aqui filmando a gente Mostrando a gente online No Instagram E você fica sabendo O que a gente faz aqui No back Por trás do que acontece Aqui no nosso 6 horas notícias Olha aqui atrás O Instagram Olha só Para você curtir Vai ali onde está seguindo Aqui a gente já está seguindo Você vai lá Segue a TV em Tempo E aí tem todas as informações Inclusive A gente tem sorteio aqui Para o Dedé Para o show do Dedé Que fez grande sucesso Entre os trapalhões Dedé Santana E aí Olha até a minha esposa Já está aqui Será que ela quer concorrer ao ingresso A Isabela ali A Isabela Eu, Bela Couto A Isabela Mas aí marcando um monte de gente também Olha Isabela Participa Faça isso Mas Não vai levar não Ela não pode, né? Que lá comprar Para poder te levar Para o show do Dedé Santana Que legal Vamos para o intervalo? Vamos passar o bloco Vamos para o intervalo E a Meixa Piemma Está acompanhando Nesse momento Uma operação Da polícia civil A gente acompanha imagens aí A operação Anub A operação da Secretaria de Segurança Pública A gente já vê ali o secretário Junto com o delegado-geral E daqui a pouco A gente vai trazer informações Sobre essa operação